Bom gente, é isso aí, trazendo a versão atualizada do vídeo de fatos e teoria sobre FNAF 3. E é de extrema importância que você tenha visto os vídeos de FNAF 1 e FNAF 2 para entender esse, já que a trilogia original de FNAF se complementam muito bem. Então, se gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aí no canal, compartilha, dá o like e comenta que isso ajuda demais. E se puder e quiser, se torne membro aqui do canal para ajudar financeiramente aqui. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. 30 anos depois que a Freddy Fazbear's Pizza fechou suas portas, os eventos que aconteceram lá se tornaram nada mais do que um boato e uma memória de infância. Mas os donos de Fazbear's Fright, a atração de terror, estão determinados a reviver a lenda e tornar a experiência o mais autêntica possível para os clientes, esforçando-se ao máximo para encontrar qualquer coisa que pudesse ter sobrevido a décadas de negligência e ruína. No início, havia apenas conchas vazias, uma mão, um gancho, uma velha boneca de prato de papel. Mas então, uma descoberta notável foi feita. A atração agora tem um animatronic. Essa é a descrição oficial de Five Nights at Freddy's 3 na Steam. E bom, ela diz até que bastante coisa sobre o jogo. Só na descrição já temos a data do jogo, no caso, 30 anos após FNAF 1, no qual se passava em 1993. Então, 1993 mais 30 anos no futuro, temos o ano de 2023. Pois é, um time skip enorme de um jogo para o outro. Na descrição já diz também quantos animatronics iremos enfrentar nesse jogo. Apenas um animatronic. Ou pelo menos, um animatronic real. Mas já vamos chegar lá. O jogo começa com um clássico jornal dizendo, Em breve, Fazbear's Fright, a atração de terror. O parque de diversões locais está se preparando para assustar você com uma nova atração baseada nos mistérios não resolvidos da Freddy Fazbear's Pizza, com relíquias reais da pizzaria de décadas. Esta nova atração garante trazer de volta sua infância da pior maneira possível. Com a descrição do jornal podemos ver que, apesar do nome da atração ser Fazbear's Fright, ela não é gerenciada ou foi criada pela Fazbear Entertainment. E sim, é apenas uma atração de terror de um parque local. E ao contrário dos outros jornais, este não está anunciando a vaga de emprego, apenas a atração, nos indicando que o nosso protagonista já é um contratado do local. Após o jornal, iniciamos nossa noite como guarda da atração de terror. E para nos recepcionar, recebemos chamadas de um novo personagem, popularmente conhecido como Funny Dude, no qual vai te ambientar do que está acontecendo nas duas primeiras noites. tudo funciona e nada se encontra no fogo. Quando o lugar abriu, as pessoas vão vir ao lado do lado do bairro, e trabalhar o caminho para você, e passar para você e ir para a entrada. Sim, você se tornou oficialmente parte da atração. Você vai estar como... a segurança! A guarda da guarda! Então, não só você vai estar monitorando as pessoas no câmera que eles passam por, você sabe, para que não se despeis nada ou se despeis em um parque, mas você também vai ser parte do o show. Isso vai ser realmente autêntico, eu acho. Agora, eu vou te contar sobre o que é novo. Nós encontramos outro set de desenhos, sempre bom, e um fóxio head, que nós achamos que é autêntico, então, novamente, pode ser uma outra cobertura de cobertura. E nós encontramos um desco de fã, e muito antigo metal, então, se veja com os dedos. Agora, o lugar é basicamente, você sabe, as luzes e as espécies de fãs. Eu realmente pensava que nós tínhamos mais agora. Se não tivermos algo muito legal na próxima semana, nós talvez tenha que se despeis em um fã, e fazer você ir para você e dizer, mas, como eu disse, nós estamos tentando pesquisar um bom líder agora. Um cara que ajudou a construir um dos bairros, e dizia que era um espaço extra que foi guardado, ou algo assim. Então, nós vamos dar uma olhada e ver o que nós podemos encontrar. Agora, só se acostumbrou com o novo set-up. Você pode ver as caméras de segurança, e ao seu lado, com o clique de novo, você pode tocar entre as caméras e as caméras. Olha, este lugar vai te dar as caméras, e se você deixar essa caméras de segurança, você vai começar a ver alguma coisa louca, você vai começar a ver alguma coisa louca, você vai ficar com o ar. Ok, mantenha um cuidado com as coisas, e nós vamos tentar ter algo novo para você amanhã. Hey, cara, ok, eu tenho algumas notícias incríveis para você. Primeiro, nós encontramos algumas casetas vintajas audio de treinamento. Diz, essas são, prehistóricas. Eu acho que eram, tipo, treinamento para outros empreendedores, ou algo assim. Então, eu acho que nós podemos, como, ter eles, como, sobre os discos, como as pessoas passam a caméras. Diz, isso faz parecer legítimo, mano. Mas eu não tenho uma melhor surpresa para você. Você não vai acreditar isso, porque nós encontramos uma. Uma real. Tem que ir, mano. Olha, está lá em algum lugar, eu tenho certeza que você vai ver. Ok, eu vou deixar você com algum desse ótimo audio que eu encontrei. Até mais, mano. Com essas chamadas, podemos ver que, apesar de não ser a Fazbear tomando conta da atração, as condições de trabalho continuam péssimas, já que, como o Fonejude disse, você terá que agotar os erros de ventilação, assim causando problemas no ar do local, e que devido aos sistemas do local serem antigos, também o risco de incêndio é enorme. Na segunda noite, o Fonejude nos diz que achou um animatronic naquele dia. O novo animatronic se chama Springtrap, no qual terá a explicação mais à frente. Com essa chamada, também podemos entender o porquê Springtrap não nos ataca na primeira noite, já que literalmente ele nem estava na atração de terror na primeira noite. Outro detalhe que o Fonejude nos diz sobre a ventilação, é que se não tomarmos cuidado com os erros de ventilação, nós iríamos começar a ver coisas... coisas malucas. E essas coisas malucas mencionadas fazem a sua aparição juntas de Springtrap, os Phantoms Animatronics, do qual são animatronics que não podem te matar, porém vão te atrapalhar bastante para lutar contra Springtrap. Esta classe de animatronics tiveram sua explicação dada no livro do Fazbear Frights nº 8, na história What We Found. E estão explicando os Phantoms Animatronics agora. Basicamente, eles são apenas alucinações. Alucinações geradas pelas lembranças ruins de quem os vem, ou dos objetos do cenário, no qual a pessoa teme. Que se manifestam devido às emoções ruins impregnadas no local da atração de terror, que literalmente é um local com coisas de cada local que houveram as tragédias da Fazbear. Assim, tendo uma enorme quantidade de sentimentos ruins no local. A falta de oxigênio causada pelos erros de ventilação faz com que a sua mente seja mais propensa a ter essas alucinações. Então, se os Phantoms têm a aparência dos animatronics de FNAF 1 e FNAF 2, nosso protagonista tem lembranças ruins dessas duas pizzarias. Assim, nos indicando que ele já passou pelas duas. Ou já trabalhou nelas, no caso. A aparência queimada dos Phantoms se deve ao medo do protagonista da atração acabar se incendiando, devido à falha dos sistemas. Outra coisa que mostra que os Phantoms são coisas da mente do nosso personagem é o teaser de FNAF 3, onde temos Phantom Foxy e Phantom Chica, onde claramente diz, estão todos na sua mente. Um Phantom de destaque é Phantom Puppet, no qual antes de aparecer vemos o próprio Puppet de pé na câmera. Se este Puppet da câmera é o verdadeiro e não uma simples alucinação, não sabemos. Porém, fica aí essa teoria sobre Puppet estar na atração de terror. E a máscara de Puppet pendurada na câmera é falsa. Esses basicamente são os Phantoms. Após PhoneJude terminar a última chamada, ele coloca fitas gravadas de treinamento do falecido PhoneGuy. Vamos escutá-las. Especialmente designed suits that double as both animatronic and suits. So please pay close attention while learning how to operate these suits as accidents, slash injuries, slash death, slash irreparable and grotesque maiming can occur. First, we'll discuss how to operate the mascots when they are in animatronic form. For ease of operation, the animatronics are set to turn and walk towards sound to use. This is an easy and hands-free approach to making sure the animatronics stay where the children are for maximum entertainment, slash crowd-sleeping value. To change the animatronic to suit mode, insert and turn firmly the hand crank provided by the manufacturer. Turning the crank will recoil and compress the animatronic part around the sides of the suit, providing room to climb inside. Please make sure the spring locks are fast and tight to ensure the animatronic devices remain fixed. We will cover this in more detail in tomorrow's session. Remember to smile and ensure the face of Brady Fazbear's peace. Hello, hello! For today's lesson, we will be continuing our training on proper suit handling techniques. With using an animatronic as a suit, please ensure that the animatronic parts are tightly compressed and fastened by the spring locks located around the inside of the suit. It may take a few moments. Position your head and torso between these parts in a manner where you can move and speak. Try not to nudge or press against any of the spring locks inside the suit. Do not touch the spring locks at any time. Do not breathe on the spring locks, as moisture may loosen them and cause them to break loose. In case that the spring locks come loose while you are wearing a suit, please try to maneuver away from populated areas before bleeding out, as to not ruin the customer experience. As always, if there is ever an emergency, please go to the designated safe room. Every location is built with one extra room that is not included in the digital map layouts program in the animatronics or security booth. This room is hidden to customers, invisible to animatronics, and is always off-camera. As always, remember to smile. You are the face of Brady Fazbear's peace. Uh, hello? 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 Uh, there's been a slight change of company policy concerning the use of the suits. Um, don't. After learning of an unfortunate incident at the sister location involved in multiple and simultaneous spring lock failures, the company has deemed the suits temporarily unspent for employees. Safety is top priority at Brady Fazbear's Pizza, which is why the classic suits are being retired to an appropriate location while being looked at by our technicians. Until replacements arrive, you will be expected to wear the temporary costumes provided to you. Keep in mind that they were found on very short notice, so questions about appropriateness-slash-relevance should be deflected. I repeat, the classic suits are not to be touched, activated, or worn. That being said, we are free of liability, do as you wish. As always, remember to smile. You are the face of Brady Fazbear's peace. Hello? Hello? Um, this is just a reminder of company policy concerning the safe room. The safe room is reserved for equipment and or other properties not being currently used and as a backup safety location for employees only. This is not a break room. It should not be considered a place for employees to hide and or congregate. And under no circumstance should a customer ever be taken into this room and out of the main show area. Management has also been made aware that the Spring Bonnie animatronic has been noticeably moved and would like to remind employees that this costume is not safe to wear under any circumstances. Thank you and remember to smile. You are the face of Brady Fazbear's peace. Hello? Hello? Uh, this is just to inform all employees that due to budget restrictions, the previously mentioned safe rooms are being sealed at most locations, including this one. Ward Cruz will be here most of the day today constructing a vault wall over the old door face. Nothing is being taken out beforehand, so if you left anything inside, then it's your own fault. The management also requests that this room not be mentioned to family, friends or insurance representatives. Thanks again, and remember to smile. You are the face of Brady Fazbear's peace. Devido à fala do Phone Guy dizendo que os animatronics Springlock seguiam os clientes enquanto estavam no modo animatronic, podemos dizer que essas fitas foram gravadas antes mesmo de FNAF 2, já que após FNAF 2, os animatronics foram proibidos de andar durante o dia devido à mordida de 87. Ou seja, essas fitas que escutamos se passam na primeira Freddy Fazbear's Pizza. No caso, a pizzaria onde tínhamos os originais, ou os withereds, popularmente chamados. E também é o local onde foram os assassinatos das 5 crianças originais. E falando neste incidente, em uma das fitas, o Phone Guy diz que o traje de Spring Bonnie foi notavelmente movido, mesmo esse traje sendo proibido de usar. Então esta fita está nos dizendo que o traje que William Afton usou para matar as 5 crianças originais foi o traje de Spring Bonnie. E em FNAF 2 e FNAF 1, Spring Bonnie não aparece devido ao fato de que ele estava guardado na sala segura, mencionada nas fitas. A sala segura mencionada anteriormente, ela não pode ser acessada pelos animatronics ou ser vista nas câmeras, como o Phone Guy disse. Outro detalhe a se ressaltar é que o traje de Spring Bonnie não era seguro de se usar, e que um dos fatores para os trajes falharem era muita umidade. Esses detalhes serão importantes mais à frente. Outro detalhe que vale ressaltar é que o Phone Guy disse que houve um acidente Spring Lock na localização irmã, no qual a gente nunca teve alguma explicação de qual incidente foi esse. Não, esse incidente não é relatado no jogo Sister Location, então basicamente só é considerado um acidente Spring Lock em uma localização irmã. Só isso. E a gente não tem conhecimento se o funcionário morreu ou não, já que sim, existe a possibilidade de você sobreviver a uma Spring Lock. Então, Spring Trap seria o traje do Spring Bonnie usado nos assassinatos da primeira Freddy's? Sim, mas ele tem algo a mais. No final de cada noite que jogamos, somos levados aos minigames popularmente conhecidos como Follow Me, traduzindo, Me Siga. Nelie controlamos cada animatronic de FNAF 1, menos Golden Freddy. O minigame se passa na Freddy's de FNAF 1 após o seu fechamento em 1993, no qual controlamos Freddy, que após sair do palco, Shadow Freddy pede para Freddy segui-lo, por isso o nome do minigame é Follow Me. Freddy segue Shadow Freddy até a sala segura do local. Sim, o local de FNAF 1 tinha uma sala segura, e ela não aparece no primeiro jogo, pois como dito, a sala não se encontra nas câmeras. Devido ao fato de Freddy não poder entrar na sala segura, somos obrigados a dar meia volta. Porém, quando estamos saindo, William Afton aparece e destrói Freddy, assim encerrando o minigame. Este processo se repete com todos os animatronics, Bonnie, Chica, e Foxy, que segue em Shadow Freddy, não consegue entrar na sala segura, e após isso, William destrói todos eles. Assim explicando o porquê que eles estão destruídos na atração de terror e não são nossos inimigos nesse jogo. E já avisando, o Ultimate Guide confirma que Shadow Freddy não é o William Afton. Shadow Freddy estava tentando ajudar as almas, guiando elas onde seu assassino estava, para possivelmente elas matarem ele. Outra curiosidade sobre Shadow Freddy em FNAF 3 é que às vezes ele pode aparecer no seu escritório enquanto você joga. Sim, esse é Shadow Freddy em seu escritório, não Golden Freddy, nem outro animatronic. E sim Shadow Freddy. Com isso, temos o último minigame, no qual controlamos a alma da quinta criança morta, no caso, a alma de Golden Freddy. Sendo uma alma, nós conseguimos entrar na sala segura, e lá vemos as almas de Freddy, Bonnie, Chica e Foxy encurralando William Afton. E desesperadamente, ele entra no traje de Spring Bonnie, Porém, devido a umidade que tinha na sala segura, por causa das goteiras, e também pelo fato de Willy estar se movendo muito abruptamente, fazem com que esses Springlocks do traje falhem. Assim, elas acabam esmagando William Afton dentro do traje. E assim nasce Spring Trap. Sim, o único animatronic real que enfrentamos o jogo todo é exatamente o assassino da saga. Porém, o fato de Willy estar preso no traje nos dá a possibilidade de nos defendermos dele, utilizando o áudio da criança da atração de terror. Pois, como dito pelo Phone Guy, os trajes de Springlock são programados para seguirem esses sons. Então, apesar de estarmos lutando contra o assassino, Spring Trap ainda é o animatronic. E no final da sexta noite, recebemos um jornal dizendo que a atração de terror se incendiou. Citando o jornal a seguir. Queimou. Fazbear's Fright queima no chão. Uma nova atração local, baseada em uma antiga rede de pizzarias, foi incendiada durante a noite. As autoridades não descartaram a possibilidade de ser um crime, mas no momento parece ter sido causado por fiação defeituosa. Muito pouco foi encontrado no local. Os itens que foram recuperados serão vendidos em um leilão público. Com o jornal, vemos que realmente os sistemas da atração falharam e incendiaram tudo. Então, Spring Trap barra William Afton foram destruídos no incêndio, exato. Bom, se clarearmos a imagem do jornal, veremos o Spring Trap no fundo da imagem, dando a entender que sim, ele sobreviveu. Mas isso só será explorado em um próximo jogo. Falando um pouco mais sobre o nosso protagonista, como dito anteriormente, ele sofre alucinações com coisas de FNAF 1 e FNAF 2, o que poderia indicar que nosso protagonista esteve nesses dois restaurantes. Mas até o momento, não tivemos algum guarda anterior que tivesse trabalhado nas duas? Exato. Bom, lembre-se que em FNAF 2 eu indiquei o fato de Fritz Smith e Mike Schmidt serem demitidos pelas mesmas razões e não era à toa. Mas vamos nos aprofundar nisso apenas em Sister Location. Então, por enquanto, só sabemos disso do protagonista. Passando para algo importante, além do final do incêndio, temos dois finais em FNAF 3. O final ruim, onde as almas das crianças não se libertam, e o final bom, onde as almas se libertam. O final ruim você pega jogando o jogo normalmente até o final da quinta noite, onde aparecem as cabeças de cinco animatronics com as luzes acesas, representando todas as almas que não conseguiram se libertar. Freddy, Bonnie, Chica, Foxy e muito provavelmente, Goldey Freddy. O final bom é mais complicado de fazer, pois necessita que você execute uma ordem exata de minigames secretos para entregarmos os bolos para as almas das crianças originais, no qual o bolo é uma metáfora para a libertação. A ordem dos minigames e como devemos fazê-los, eu já mencionei nesse vídeo aqui, então para não perdermos muito tempo, já vou falar logo dos minigames. E já avisando que estes minigames possivelmente são apenas arcades da pizzaria dentro da lore do jogo, e não possuem uma grande relevância da história. Mas vamos falar deles mesmo assim para explicar algumas coisas. Começando com o primeiro, temos o BB's Air Adventure, no qual o jogador precisa coletar os balões para futuramente e formar uma passagem para o próximo minigame. Ele possui um easter egg no qual podemos ver três balão boys em preto e branco chorando, no qual possivelmente apenas representam algumas das almas de FNAF. Este minigame mostra a função de balão boy na pizzaria, coletar e entregar balões para as crianças. No próximo temos o Mango's Quest, no qual o Mango precisa se remontar novamente para poder pegar o bolo de aniversário do minigame. E enquanto ela procura suas peças, temos que evitar uma criança, no qual se encostarmos na criança, acabamos desmontados de novo. No minigame, também é possível ver uma figura de Puppet Shrutter, o qual representaria a alma da criança que o possui. Praticamente, este minigame só reafirma que o Mango virou uma atração de monto-desmonta. Avançando, temos o minigame Chica's Parry. Neste minigame, controlamos Toy Chica, no qual precisa entregar os bolos para as crianças e para uma das almas. No nível, temos o grupo de Cupcake Chorando, no qual também representam as almas. Agora temos um minigame que considero importante, pois finalmente fala de Golden Freddy e sua ligação com Spring Bonnie. O minigame Stage 01. Nele, vemos Golden Freddy e Spring Bonnie em um palco em um local pequeno, no qual precisamos sair do cenário para podermos dar o bolo a uma das almas. Algo interessante a se observar é que o local é pequeno, assim como o minigame do Take the Cake to the Children em FNAF 2. E o nome Stage 01, traduzindo etapa número 1 do minigame, indica que este local foi o início de tudo, ou seja, na Fredbear's Family Diner. Nos mostrando que Golden Freddy e Spring Bonnie, além de terem sido usados na Freddy Fazbear's, eles vieram originalmente da Fredbear's Family Diner. Assim também indicando que Golden Freddy, assim como Spring Bonnie, é um traje Spring Lock. Assim explicando o porquê Golden Freddy sempre precisar se teleportar para se locomover, pois o traje está desativado como Spring Lock. Exatamente como Spring Bonnie estava. Então o verdadeiro nome de Golden Freddy era Fredbear. Bom, teremos essa resposta em FNAF 4. Indo para o próximo, temos o minigame Glitch, ou um minigame de Shadow Bonnie, no qual Shadow Bonnie precisa passar por todos os outros minigames anteriores para entregar o bolo para a alma. Este minigame, ao contrário dos outros, não seria um arcade da Fazbear, e sim uma dica para o que Shadow Bonnie é, mostrando a ligação dele com os jogos de arcade e a habilidade dele de passar de um arcade para o outro. Então Shadow Bonnie seria como um arcade vivo? De certa forma, sim e não. Isso é melhor abordado no culto Hide and Seek do Fazbear Frights, mas eu já fiz um vídeo exclusivo sobre Shadow Bonnie, então recomendo de verdade vocês verem. Passando para o próximo, temos o minigame final, o Happiest Day, no qual controlamos a alma de Puppet. Vemos crianças com algumas máscaras sentadas em mesas. No final do corredor, após você libertar as almas anteriores, temos as quatro almas, de Freddy, Bonnie, Chica e Foxy, e a alma de Golden Freddy está chorando. Até que Puppet dá o bolo de aniversário de Golden Freddy. Assim, a alma de todos se libertam e no final da noite, as máscaras aparecem com os olhos apagados, indicando a libertação. Porém, então qual dos dois finais é o verdadeiro? Contando com os jogos futuros, o final verdadeiro, infelizmente, é o final ruim, onde as almas não descansaram, e mais à frente dos jogos saberemos o porquê. Então vamos recapitular o que aprendemos nesse jogo. Na Fredbear's Family Diner existiram dois animatronics, Golden Freddy e Spring Bonnie. Estes trajes eram conhecidos como Spring Locks, pois podiam tanto ser animatronics como fantasias para funcionários usarem. Estes trajes foram reutilizados na primeira Freddy Fazbear's Pizza, no qual Funny Guy gravou fitas para ajudarem os empregados a usarem os trajes, já que eles eram perigosos, e criaram salas seguras para que os funcionários pudessem vestir as roupas ou correrem para elas caso algum acidente ocorresse. Essa sala é invisível para as câmeras e para os animatronics. Na primeira Freddy Fazbear's Pizza, William Afton utiliza o traje de Spring Bonnie para atrair as cinco crianças originais e matá-las. As salas seguras são fechadas e o traje de Spring Bonnie é selado no local. Após o fechamento da Freddy Fazbear's Pizza de 1993, William Afton retorna à pizzaria e se esconde na sala segura. Shadow Freddy, vendo isso, tenta alertar os animatronics, guiando eles até Afton. Porém, como eles não podiam entrar na sala segura, Afton os destrói um por um. Porém, nisso, ele acaba deixando as almas soltas, e com isso, elas entram na sala segura, e a quinta alma entra na sala, fazendo com que o William entre em desespero e entre no traje de Spring Bonnie. Porém, as Springlocks falham assim, perfurando o corpo de William Afton, e o deixando preso no traje de Spring Bonnie, o convertendo em Spring Trap. Se passam 30 anos, estamos agora em 2023. Um parque decide abrir a Fazbear's Fright, a atração de terror. Uma semana antes da abertura, eles encontram o Spring Trap. O protagonista é obrigado a sobreviver seis noites com o Spring Trap e as alucinações que ele sofre durante a noite. Durante a sexta noite, se inicia um incêndio supostamente iniciado pelas falhas do sistema, no qual as coisas que sobreviveram foram leiluadas, Spring Trap continua vivo e as almas continuam presas nos animatronics. E bom, este é Five Nights at Freddy's 3. E bom, esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que tenham gostado, espero que tenham curtido. Então, se você gostou aí, dá o like, compartilha e comenta e por favor se inscreva para a gente tentar chegar aos 10 mil inscritos. Mas então, muito obrigado por terem assistido até aqui. Nos vemos no próximo vídeo então e... Falou! Tchau! 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 Tchau!